Então, como eu estava explicando, a densidade é a razão entre a massa de um objeto e o seu volume. E não é Dona Pedra? Ah, sim! Rony? 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 Professora Nefasta, o que houve? Esta pedra está prestando muito mais atenção na minha aula do que você. Luna? Luna? Ah, quer dizer que o seu celular tem mais a sua atenção do que eu? Ok, os dois, venham até aqui. Tá. O que houve, professora Nefasta? Não houve nada. Eu só gostaria de saber o que é a densidade, Rony? Densidade? Luna, explica para a professora o que é a densidade. Mas ela perguntou para você, né, Rony? Bom, densidade é... É a matéria que vocês vão ficar de recuperação. Recuperação, professora? O que é? Vocês não estão prestando atenção na aula, não entregam trabalhos. Portanto, vai haver uma punição. Punição? Mas qual? Mas qual? Vocês vão ter que apresentar um trabalho extra sobre densidade. Essa não. Parece que minhas notas vão afundar mais do que essa pedra. Ai, parece que o meu tempo livre vai flutuar para bem longe de mim. Crianças, lembrem-se, a densidade não é sobre boiar ou afundar, e sim flutuar no universo dos estudos. Luna, você pode me explicar o que é a densidade mesmo? Ai, Rony, você não prestou atenção na aula, não? Não. E nem você. Ai, é verdade. Bom, mas eu acabei de entender. Olha só, Rony, a densidade é a razão entre a massa de um objeto e o seu volume. Pera, tá querendo me dizer que esse livro aqui também tem densidade? Sim, tudo tem densidade. Se tudo tem densidade, então, quanto mais denso for o objeto, mais pesado ele é, não é mesmo? Exatamente. E se for menos denso do que a água, vai flutuar, assim como o óleo. Pera, tá querendo me dizer que a água e o óleo não se misturam por causa da densidade? Isso mesmo. E você sabia que o ar também tem densidade? É por isso que os balões de ar quente flutuam. Aqueles balões lindos que flutuam no céu? Aham. É por causa da densidade? Sim. Eu não sabia que aprender sobre densidade fosse tão divertido. Sim, é muito legal mesmo, não é? Luna, eu tive uma ideia perfeita. A nossa apresentação precisa ser espetacular. Hum, eu concordo, mas como você quer fazer isso? Você sabia que as melhores apresentações de todas não são apenas sobre os fatos do livro? São sobre o que então? São sobre apresentar algo que as pessoas nunca viram antes. Igual um show, sabe? Hum, então quer dizer que você quer fazer alguma coisa como um experimento ao vivo? Exatamente. Podemos pegar vários objetos, colocar em um recipiente de água e tentar adivinhar se eles vão boiar ou afundar. Ótima ideia, isso vai ser genial. Sabe, Luna, eu estou adorando fazer isso. Estudar, aprender, é tão satisfatório. É, eu sinto que estamos fazendo algo muito importante. Algo que realmente importa. É realmente realizador. Atenção mães e pais, o Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade. Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade. Garanta já o seu ingresso. Link na descrição. Bem-vindos à grande apresentação sobre densidade... Olha ou a bunda! Professor Nefasta, hoje eu e a Luna aqui trouxemos o nosso trabalho que vai ser um experimento ao vivo. E vamos descobrir exatamente a densidade de cada objeto que vocês veem na mesa. Ah, que maravilha! Eu começo. Um limão. Vocês acham que boia ou afunda? Tempo! Pensa, pensa, pensa! Eu acho que... Boia! Afunda! Vamos descobrir agora em 3, 2, 1! Boiou! Vocês podem me dizer por que o limão flutuou? Ah, claro professora. Bom, o limão flutuou porque ele é menos denso do que a água. Exatamente! Parabéns! Legal! Agora eu vou escolher a laranja. Vocês acham que a laranja vai boiar ou afundar? Ah, eu sei. Bom, se já fizemos o teste com o limão e ele flutuou, eu acho que a laranja também vai flutuar. Hum, e você professora? Hum, eu acho que afunda! Hum, então vamos descobrir! 3, 2, 1! Flutuou! Isso significa que a laranja tem menos densidade do que a água. Isso, igualzinho o limão. Corretíssimo! Certo, mas agora vamos dificultar um pouquinho. Uma canetinha. Vocês acham que boia ou afunda? Canetinha? Eu acho que ela boia. Hum, eu também acho que boia. Eu acho que ela afunda. 3, 2, 1! Caramba! Eu achava que as canetas afundavam. É, mas pelo jeito ela não é tão densa assim. Hum, hum, exatamente. Agora vou escolher uma coisa bem pesada. Um parafuso. Essa é óbvia. É óbvio que vai afundar. Hum, e você professora? Hum, eu acho que vai boiar. Será? Eu acho que a professora tá nos zoando. Hum, vamos descobrir! 3, 2, 1! Ah! Igual um submarino. Bom, o parafuso é mais denso do que a água e foi por isso que ele afundou. Eu tenho um elemento que vocês não vão descobrir se vai afundar ou flutuar. O novelo de lã. O que vocês acham? Boia ou afunda? Eu acho que esse é um pouco difícil, mas eu acho que ele afunda. Boia ou afunda? Afunda ou boia? Boia ou afunda? Boia! Se preparem, porque essa não tem como prever. Em 3, 2, 1! Boia! Boa! Mas espera aí. O que você tá fazendo, Rony? Eu estou testando algo muito especial. Ai, fala sério, já flutuou! Não vai acontecer mais nada! Você tem certeza? Vejam bem! 3, 2, 1! Afundou? Como você fez isso? Bom, o novelo de lã enquanto está seco Ele é menos denso do que a água Porém, ele vai se molhando Ficando cada vez mais pesado Absorvendo aquela água Então ele fica mais denso do que a água E é por isso que o novelo de lã molhado afunda Muito bem, Rony Como o mágico, boia ou afunda? Boia Boia Vamos ver? Boia Boneco do gato galáctico Boia ou afunda? Boia Afunda Boia Não, espera, Rony De cabeça para baixo, não Boa de futebol Boia ou afunda? Essa bola é bem pesada Talvez ela afunde Eu acho que ela vai flutuar Eu também acho que ela vai flutuar, Rony Vai lá Flutuou! Boa demais Caramba, mesmo uma bola pesada como essa tem menos densidade do que a água Perfeito, Rony Afunda Boia 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 E lembrem-se Estudar pode ser tão divertido quanto um desafio de baia ou afunda Ah, bravo! Ah, bravo! Bravíssimo! Crianças, essa apresentação foi, foi, foi muito, muito densa Eu quero dizer, intensa Olha, eu nunca vi uma apresentação tão espetacular aqui na Escola Intergaláctica Vocês conseguiram entreter toda a sala de uma maneira divertida e aprendendo Estão de parabéns, nota 10 10, 10, 10 para seguir Luna, eu disse que uma apresentação como essa ia nos dar uma boa nota, né? E o melhor de tudo é que a gente realmente aprendeu Tomas meio ponto pra vocês darem uma secadinha na sala Tá bom O aprendizado é a chave para entender o mundo ao nosso redor E é claro, né? Quando é assim divertido e descontraído, fica muito melhor Sim, professora, nós entendemos Conseguimos, Luna? Boa! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre 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 Obrigado.